Hoje a nossa conversa será com o vereador eleito, Júlio César, o Kifu, neste projeto que entrevista os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste e nesse sentido já quero dar aí as boas-vindas. Kifu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Junque, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço, pessoal da Rádio Brasil, TV e SBN. O Kifu, vamos começar a nossa conversa aqui. Gostaria de saber, quando você viu no site do Tribunal Superior Eleitoral ou na imprensa o seu nome como vereador eleito em Santa Bárbara do Oeste, o que passou na tua cabeça? Junque, é uma sensação muito boa e eu costumo dizer que é um misto, naquele momento é um misto, é uma alegria, uma explosão. Uma euforia? É uma euforia, lógico, você buscou aquilo, um objetivo, campanha eleitoral é algo desgastante e quando você alcança um objetivo é uma alegria imensa. E depois a ficha vai caindo um pouco, aí já vai misturando um pouquinho daquela alegria com a responsabilidade que você vai assumir dali pra frente. Mas no momento é uma alegria muito grande, pude compartilhar esse momento com as pessoas de partido, com familiares, com amigos, pessoas que caminharam comigo durante a campanha. Kifu, uma questão que eu gostaria de trazer aqui nessa nossa conversa, você foi eleito, claro, dentro dos seus esforços, da sua biografia, mas você teve aí um padrinho político, que é o Cadu. Garçom, eu gostaria de saber como é que você agora vai administrar as possíveis diferenças de personalidade, de histórico de vida, diante daquilo que ele fez e de, seguramente, de eleitores que eram dele e que agora passaram a ser seus. Como é que você vai organizar essa questão? Ô Junque, realmente o Cadu foi uma das pessoas que me ajudou muito durante essa campanha. Uma das. Teve pessoas que me ajudou tanto quanto igual o Cadu e eu agradeço muito. E a gente costuma dizer que esses votos do Cadu não foram transmissão de voto, foram votos que eu conquistei também através dele. Então, eu fui na casa das pessoas, eu conversei com pessoas, participei de encontros, de reuniões com essas pessoas e eu tive a oportunidade de conhecê-la e essas pessoas conhecerem também o meu trabalho no dia a dia. Muitas coisas que eu trabalhei e que eu fiz com o Cadu, obras, reuniões que findaram em melhorias para a nossa cidade, para a região sul, eu agora vou ter condições de continuar. Uma das coisas que eu tenho orgulho em ter aprendido com o Cadu foi a questão de fidelidade partidária, porque hoje eu tenho uma fidelidade, uma parceria muito grande com o nosso amigo deputado estadual André do Prado, que é um parceiro e que logo, logo eu vou estar lá com ele, puxando o pé dele para ajudar a gente aqui também, para a gente seguir o nosso trabalho. Então, antes eu tinha minhas ideias, mas eu era um assessor, eu era um ajudante. Agora não, agora eu tenho as minhas ideias, se Deus quiser eu vou, tem bastante coisa. E tudo que eu tinha de ideia antigamente dependia da aprovação dele, lógico, ele que a gente caminhava junto, ele que dava o aval final. Agora não, agora eu estou à frente, se Deus quiser muitas ideias que eu tinha, eu vou ter condições de colocar em prática, dependendo mais do meu esforço do que antes. O Kifu, eu fiz uma pergunta para os seus pares e quero fazer para você também. Certo. Quando você viu a composição da Câmara Municipal dos 19 nomes, o seu, mais os outros 18, gostaria de saber quais avaliações você fez, quais reflexões, qual a leitura que você faz dessa nova composição? Junque, eu acho que foi uma composição muito boa, porque representa diversidade. Acho que diversidade representa democracia e várias pessoas foram eleitas de estilos diferentes, de nichos diferentes. Então, acho isso muito bom. Vai ser uma Câmara, acredito eu, que vai representar muito essa diversidade da nossa cidade. Muitos jovens foram eleitos também, que representam uma entrada do jovem na vida pública. Inclusive, tem a Estera aí, que é uma das revelações, costumo dizer que é a revelação, com 21 anos eleita. Então, acredito que vai ser uma Câmara legal. O pessoal está com sangue novo, querendo trabalhar. E manteve alguns que voltaram, que é como um time de futebol. Troca bastante, mas mantém aqueles que vão ficar ali no meio campo distribuindo. Acho que vai ser legal. Vai representar bem a diversidade de um município. Agora, qual a avaliação que você faz, em termos comparativos, desta Câmara que está agora, para essa nova que vai chegar? Termos comparativos? É, as diferenças. Eu acredito, eu acredito na faixa de idade, o pessoal vai chegar. Essa última reeleição, acho que teve uma, essa última Câmara que a gente está terminando agora. Teve muitos que foram reeleitos, diferente dessa que vai começar em 2021. Acho que vai chegar uma galera com sangue novo aí, querendo trabalhar, mostrar serviço. E a cidade é o que tem, é que mais vai ganhar com isso. Você trouxe no seu discurso o que foi o conceito da pluralidade. Isso. Nesse sentido, gostaria de saber como é que você vai gerir o seu mandato, colocando dois conceitos, a pluralidade e o diálogo. Como é que você vai administrar esses dois conceitos dentro desses próximos quatro anos que você está à frente aí da Câmara Municipal? Junque, tem, a gente, além das redes sociais que a gente pretende manter esse contato, a gente, já estou me movimentando para melhorar mais essa questão do gabinete. Acredito que, mais diretamente, só em janeiro mesmo que eu vou poder divulgar isso. Mas a gente, eu estou aberto a discussões, já falei com o pessoal de vários movimentos, de várias entidades, de vários projetos. Estou conversando com esse pessoal, que são coisas que eu acredito muito. Esse pessoal que fazem trabalho comunitário, que fazem projetos sociais, já conversei com muitos deles. É uma linha que eu quero seguir porque eu entendo que esse pessoal está diretamente nos bairros, nas comunidades. Então, o pessoal que tiver projeto social, que faz um trabalho legal nas comunidades, de associação, ONG, pode falar comigo aí que eu quero dar atenção, quero caminhar junto com esse pessoal. É uma linha que eu quero seguir nesse exemplo que você falou, de ouvir as pessoas de pluralidade até que esses meios representam a diversidade de pessoas, eu entendo. Principalmente dos bairros de periferia. Então, é uma linha que eu quero seguir, quero estar junto com esse pessoal. Já tive umas reuniões, tem reuniões marcadas próximas com outros grupos também que eu quero conversar, quero ouvir. E já sinalizei isso para o nosso prefeito eleito também, o Rafael, que é uma bandeira que eu quero dar voz para o pessoal. Efetivamente, falando, o Kifu, você consegue já compartilhar alguns projetos que você já, a partir do dia 1º de janeiro, já vai querer dar ou continuidade ou estartar, no sentido de colocar em prática muitas coisas que agora você tem possibilidade enquanto vereador na cidade? Sim. O Junque, tem muita coisa que, muitas ideias tem na cabeça, tem muita coisa que a gente ainda precisa conversar até através do jurídico para a gente colocar isso em forma de projeto. Mas a continuidade, nessa linha que eu falei para você, de projetos sociais, associações, é uma linha que eu quero fazer um trabalho legal. Tem algumas ideias também que eu quero colocar em prática para trabalhar com o pessoal dos bairros, comércio dos bairros, microempreendedores. Tem um projeto legal que eu quero fazer com esse pessoal também. Mas é tudo coisa que ainda a gente tem que conversar com o jurídico para a gente ver essa questão também para a gente transformar em projeto. Acredito eu, pelo que eu tenho conhecimento que eu coloquei em prática, muitas coisas vão dar certo. Tem um projeto no qual eu faço parte, sou idealizador, sou membro, que é o projeto Tamo Junto. Esse é um dos projetos também que eu tenho grande orgulho em fazer parte, em ser um dos diretores desse projeto. E junto, através do Tamo Junto, quero trazer outros grupos, que eu quero dar voz para esses grupos, que fazem um trabalho social e não recebem nada. Não que eles vão passar a receber, mas que eles vão poder contar com uma estrutura do poder público para fazer as ações deles também. Kifu, agora me responda uma coisa em termos de Câmara Municipal. Presidência, te interessa? Não. Por quê? Ah, Junto, eu já trabalhei na assessoria de presidência de Câmara. Eu entendo que ainda não é meu momento, mesmo com a experiência que eu tenho. Esses primeiros anos eu quero dar um gás, quero correr mesmo, quero estar nos bairros. E a presidência da Câmara, ela toma um tempo na parte interna lá dentro. Os assuntos burocráticos lá dentro também, além dos assuntos políticos, tem os assuntos burocráticos lá também que devem ser resolvidos. Então, acho que tem um pessoal aí vindo, tem uma linha legal de um pessoal que vai representar melhor. Quem sabe, num outro momento aí eu possa estar mais preparado. Mas agora não me interessa, não. Quero chegar, quero dar um gás, quero trabalhar, quero andar nos bairros. É o que eu gosto de fazer mesmo. E lá na presidência tomo muito tempo com esses assuntos, então, nesse momento não me interessa. Maravilha. Agora me diga uma coisa, o Kifu, queria que você fizesse uma leitura em relação aos resultados do ponto de vista das urnas, votos para o Poder Executivo, que você sabe, os dois principais candidatos na cidade tiveram números muito próximos. nesse aspecto, como é que você acha que isso vai refletir na Câmara Municipal? Junque, não deixa de ser, foi uma diferença muito pouca, uma diferença muito pouca. E eu acho que volta naquele assunto, naquela linha que a gente estava falando, de democracia. Sim. Então, acredito que até no Poder Executivo caminhou para essa linha também. Boa parte teve um presidente escolhido, a outra o presidente eleito. E na Câmara Municipal, acredito que vai ser um processo de construção. Vai ter que construir, tem uma, como com os demais vereadores, acredito que o Rafael tem esse poder aí. é uma pessoa muito bacana, tive o prazer de conhecê-lo melhor ainda na campanha eleitoral, caminhando com ele nas ruas. Então, a gente conversava bastante. Acredito que vai ser um processo de construção do Poder Executivo com a Câmara, mas o Rafael vai fazer isso aí de letra, vai ser um processo tranquilo. Acredito eu por parte dele. Kifu, eu gostaria que você fizesse aqui uma avaliação do ponto de vista do resultado das eleições, tanto do primeiro quanto do segundo turno, mas fazendo uma avaliação já do ponto de vista nacional, no sentido de saber se este resultado está dando abertura, uma abertura maior para o diálogo, para o diálogo político, algo que no meu ponto de vista, nós perdemos um pouco a partir das eleições de 2018, quando esse diálogo ficou de alguma forma polarizado. Você acha que os resultados dessas eleições de 2020 dão sinais para um caminho de diálogo, de um maior entendimento entre os pares? Sim, democracia, né, Junque? Eu acho que nós vivemos um período onde, se você discordasse da opinião do seu amigo, de um familiar e seu, na questão política, você estava errado. E as eleições a nível Brasil, como você disse, nós tivemos eleições muito apertadas em várias cidades, em vários estados, inclusive aqui na nossa cidade também. Então, acho que isso aí demonstra a democracia, o espaço para a discussão está abrindo mais, mas as pessoas estão analisando mais também a questão, não se fechando somente com bandeiras partidárias, mas estão entendendo, estão procurando saber mais sobre o candidato. Nós tivemos uma eleição, para mim foi muito interessante a questão de São Paulo. Pessoas falavam, o Dória abraçou o Bruno Covas, muitas pessoas muito bravas com o Dória, de um tempo para cá, e do outro lado tinha o Boulos, também que era uma pessoa de um lado extrema, extrema esquerda, eles foram para uma campanha, e o Dória, que o pessoal, pelo que eu acompanhava, estava sendo muito massacrado, ele conseguiu fazer o candidato dele eleito, com uma diferença legal também, e foram duas situações para esse segundo turno. Então, acho legal, acho que o povo analisou, o pessoal de São Paulo entendeu que o Bruno Covas seria o melhor, e acho que esse espaço, esse segundo turno, essas eleições apertadas que tivemos, inclusive no nosso município, demonstra a democracia. Isso é o mais importante na política, eu entendo. Agora, quero conversar um pouquinho com você sobre a tônica da campanha eleitoral. Aqui em Santa Bárbara, você sabe, ela mais ou menos dividiu em duas questões, que é a questão da saúde, que foi muito debatida, e a questão também da geração de emprego e renda. Pergunto, o que agora o vereador, a partir do dia 1º de janeiro, tem a contribuir nessas duas questões que foram tão discutidas no período eleitoral? Junque, essas duas bandeiras não foram as bandeiras que eu trabalhei na minha campanha eleitoral, mas, como eu digo, eu sou vereador da cidade, vou trabalhar por todas as áreas. O nosso parceiro André do Prado, como assessor, já nos ajudou muito na questão da saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, é uma das pessoas que eu vou, inclusive agora ele me mandou uma semana passada, me mandou um e-mail, que ele mandou uma emenda legal para a Unicamp, e a Unicamp, todos sabem, atende a nossa região, pelo sistema CROSS, enfim. Então, isso, ajudando a Unicamp, automaticamente está nos ajudando também. O André do Prado é uma pessoa que eu vou pegar para trabalhar junto com a gente na questão da saúde. Eu vi alguma coisa que o Rafael já sinalizou, que ele vai contratar mais profissionais também para trabalhar na área da saúde aqui da nossa cidade. Então, junto com o André, eu quero buscar isso aí, o que a gente puder fazer, tenho certeza que o André não vai me desamparar nesse sentido, para trazer recursos para a nossa cidade. É uma coisa que eu costumo dizer, o Junque, que a gente, como vereador, não pode ficar somente apontando os problemas, porque problemas sempre vai ter. Sempre. Sempre vai ter. Então, a gente correr junto com o Executivo para ver de que forma que a gente pode ajudar. E uma das coisas que eu entendi muito, que o vereador pode ajudar, é pegar e ir lá nos deputados que nós ajudamos, eleger, que nós elegemos, e cobrar dele uma posição aqui para o nosso município também. Então, o André é uma pessoa que eu tenho total confiança que vai nos ajudar nesse sentido. Na questão do desenvolvimento econômico, essa linha que eu falei para você lá atrás, uma das coisas que isso sim eu defendi legal, que eu quero trabalhar junto com o microempreendedor, junto com o vendedor ambulante, junto com aquele comércio de bairro. Isso foi uma bandeira que eu conversei bastante com o pessoal, mais com o pessoal da região sul lá. E eu vou colocar algumas coisas em prática. Se Deus quiser, vai dar certo. Igual eu falei, ainda não consigo falar ainda, por causa dessa questão jurídica. Mas nós vamos trabalhar. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai poder dar um gás, ajudar o pessoal do pequeno comércio aí sim, que é desenvolvimento econômico, geração de renda, geração de emprego. Deixa eu aprofundar numa questão que está muito próxima a essa questão, que é a formação, especialmente a formação da juventude, para que ele possa, enfim, ter o seu emprego e gerar a sua renda. O que você propõe para essa linha, Okifu? Junque, o que a gente pode fazer é buscar recursos, voltando. Nós já trouxemos aqui para Santa Bárbara uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, cursos de primeiro emprego, cursos gratuitos que eram oferecidos para pessoas que tinham interesse. Eles aprendiam profissão, profissão de pedreiro, na época uma que eu participei mais diretamente, até para trazer, foi a questão do curso de pintor. Então, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e, por fim, eles fizeram o asilo. Foi pintar o asilo na época, foi o curso de conclusão. Então, acho que isso é uma coisa legal para o primeiro emprego, não somente esse curso específico, mas outros cursos que a gente pode trabalhar. E o Estado tem muita coisa boa para oferecer. Então, de repente, a gente junta aqui um grupo de vereadores e pode buscar isso aí junto ao Estado para trazer para o município em parceria com as secretarias municipais. Acho que vai dar certo pensando no primeiro emprego. Se você já é um garoto aí, 14, 15 anos, está começando a entrar no mercado de trabalho, se ele já faz um cursinho gratuito, tem esse empurrãozinho, acredito eu que vai, é um incentivo, um negócio a mais para ele pôr no currículo para ele conseguir o emprego dele, o primeiro emprego dele. Então, isso aí pode contar comigo, pessoal que trabalhar, conhecer que estiver à frente. Isso aí é a gente montar um bloco legal aqui, um grupo de vereadores e bater lá no governo do Estado para trazer isso para o município também. Porque precisa, precisa, mas a gente não vai somente cobrar do Executivo para que faça. A gente consegue buscar junto aos nossos deputados, aos nossos representantes estaduais e federais, para ajudar o nosso município, ajudar o nosso poder executivo para isso. Kifu, nós estamos aqui nos encaminhando já para o final do nosso bate-papo. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, por você ter aí aceito o nosso convite. E queria agora também que você deixasse aí uma mensagem, não somente para os eleitores do Kifu. Você sabe que a partir do dia 1º de janeiro, eles só foram pessoas que endossaram o teu nome para você chegar lá. Mas a partir do dia 1º de janeiro, você é vereador de toda uma cidade. Então, fique à vontade para deixar uma mensagem aí para o munícipe barbarensse. Sim. Ao pessoal, igual eu costumo dizer, foi uma caminhada que eu fiz, com muita dedicação, com muita alegria, com muita transparência. Então, se eu cheguei aqui dessa forma, é da forma que eu quero conduzir, pode contar comigo, dedicação, trabalho não vai faltar. E aos demais, acho que é isso, Junque. Trabalho, dedicação, isso aí não vai faltar. Estou de portas abertas, como eu disse anteriormente, para receber os grupos, as pessoas que fazem projetos sociais, fazem ações do bem. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Eu cresci em bairros periféricos, eu cresci dentro de projetos, projetos culturais, projetos esportivos. Então, o pessoal que estiver nesse caminho, é uma linha que eu acredito muito. Vamos trabalhar junto com o poder público, se Deus quiser. O poder público vai nos dar essa força. pode contar comigo, agora não é só 1.618 pessoas. Agora, o Kifu é de Santa Bárbara do Oeste. Kifu, obrigado, sucesso para você. Obrigado, Junque, eu que agradeço. Um abraço a todos. Você acabou de assistir aqui mais uma entrevista com os vereadores eleitos em Santa Bárbara do Oeste. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos.